Turma da Mônica em Romeu e Julieta Mas antes da nossa historinha, já aproveita pra se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. E agora, vamos pro vídeo! Na cidade de Verona, Itália, viviam duas famílias que se detestavam, Montéquio e Capuleto. Um dia, o jovem Romeu Montéquio foi convidado por seus amigos para a festa de aniversário de uma jovem. Quando viu a tal aniversariante, Romeu ficou apaixonado. Mas a linda jovem chamava-se Julieta Capuleto. Quando ambos souberam que suas famílias não se bicavam, já era tarde. O pai de Julieta ficou louco da vida quando viu sua filha paquerando um Montéquio. Romeu foi convidado a se retirar da festa. Os Montéquios também não aprovavam o romance entre os jovens. Mas tudo isso só serviu para aumentar ainda mais o amor entre Romeu e Julieta. E se você gostou dessa historinha, deixe seu like. Muito obrigada por assistir. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!